Ah, meu Deus do céu, Marcelinha, 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 tem alguém ali, misericórdia, abriu a porta da casa, fecha a porta, 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 que tem alguém querendo entrar aqui, fecha a porta, Marcelinha, como? Ah, Marcelinha, acabou de abrir a porta, meu Deus do céu. Mamãe, mamãe, vamos assistir um filme? Vamos assistir um filme, gente, hoje, que hoje tá tranquilo, amanhã não tem aula, glória a Deus. Então, hoje é dia de assistir um filminho, né, Marcelinha? É verdade. Pega o controle e vamos ligar a televisão pra gente poder assistir um filme. Vem pipoca. Pera que eu tô apertando, não tá ligando. Ah, será que é isso? Tem um outro controle aqui, ó. Será que você tá pegando o controle certo? Pode. Pega aí. Mostra a pessoa o que é que você tá apertando direito, né, Marcelinha? Também não. Aqui, ó, pra ligar, ó. Tô apertando, ó. Gente. Por que que não tá ligando? Não tô entendendo. Tenta ligar de novo. Não é a pilha, não. Tira a pilha aí e coloca pra ver se não é a pilha. Olha aí, direitinho se não é a pilha. Não é a pilha. Pipoca tá aqui esperando também, gente. Pipoca também tá querendo assistir televisão. Ih, rapaz. E aí? Não? Nada? Nada. Uai, Marcelinha, o que que será? Parece que é um problema ali. Será que é um problema ali na televisão, gente? Que esquisito, né? Você tá escutando esse barulho? Mamãe. Você tá escutando? Eu tô. Que esquisita. Gente, nós estamos sozinhas em casa. Só nós duas. Só nós duas. Marcelo não chegou ainda do trabalho. Tô com medo. E agora? O que que eu faço? Marcelinha, gente. Esse martelo dela. Mas antes do vídeo começar, gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês. Ai, com muito medo. Gente, a gente tá achando muito esquisito. A televisão nunca parou de funcionar. Hoje ela não tá funcionando. E, nossa, gente, que barulho. Agora tá chegando a mensagem. Tudo tá acontecendo hoje. É muito esquisito. Mas já se inscreve aí, gente. E vem acompanhar. Vamos ver o que que tá acontecendo nessa casa hoje que eu tô com muito medo. Solta a vinheta. Mamãe, tá muito estranho esse barulho. Tá muito esquisito. Tá muito estranho. Engraçada se a televisão não funcionar, Marcelinha. Vamos tentar mexer aqui. Será que nem esse controle aqui, ó, que a gente tem que fazer ele pra funcionar? Nada. Muito esquisito essa televisão não funcionar. Muito estranho. Que horas são? Vamos ver o horário. Pega o seu telefone ali e vamos ver quantas horas são agora. Nossa, pessoal. Sete horas já. Sete horas da noite, gente. Tá tudo escuro. Tudo escuro já. Nossa, Marcelinha. O quê? Um barulho esquisito. Olha, olha, olha. Ah! O que que foi? Você tá escutando? Ai, Marcelinha, eu tô com medo. Mamãe, você escutou? Vem cá. Mamãe, você não tá com medo, não? Hã? Você não tá com medo, não? Eu tô com medo. Eu tô morrendo de medo. Eu tô trancando a porta ali porque é com medo, né? É, ué. Ai, mamãe. Vai lá olhar o que chefe. Não, eu tô com medo. Ai, Marcelinha, escuta esse barulho. Escuta. Ai, Marcelinha, e agora? E agora? Deu! A pipoca tá rostando, Marcelinha. Nossa. Gente, a gente tá assistindo um filme. A televisão... Que isso, Marcelinha? Marcelinha, o que que foi? O que que foi, Marcelinha? Eu tô escutando, Marcelinha. Eu tô escutando. Eu tô escutando alguma coisa. Pipoca. Pipoca. O que que é isso? Meu Deus do céu. Gente. Mamãe, só tem nas duas aqui. Gente, o que que aconteceu? A gente tava indo... Gente, nós tamo indo tentar ligar a televisão. A televisão não tá ligando. A gente tá aqui sentada, tava vendo o negócio do telefone. A gente tá escutando um barulho ali fora. A pipoca. Olha como é que a pipoca tá, gente. Ai, mamãe. Olha. Tem alguém ali. Vai, pipoca, minha filha. Me defende. Só tem nas duas aqui, mamãe. O que que eu vou... Vamos. Marcelinha. Marcelinha. Você acha que a gente vai lá, Marcelinha? Você acha? O que que é isso? Negócio de brinquedo? É pra me defender. Não tem graça, cara. Não tem graça. Meu Deus do céu. Amor de Deus. Vamos lá, Marcelinha. Abre ali. Pera aí, mamãe. Eu não tenho coragem, não. Abre. Você é mais velha. Vamos, Marcelinha. Vamos ver aqui. Vem, Marcelinha. Tô indo atrás de você. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo, Marcelinha. Tô falando sério. Mas eu também tô com medo. Vai, pipoca. Vai. 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 Eu tô com medo, Marcelinha. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Tá abrindo sozinha. Olha aqui. Tá abrindo sozinha. Gente, não tem ninguém aqui. Tá abrindo sozinha. Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu, Marcelinha. 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 Tem alguém ali, Misericórdia. Mamãe. Abriu a porta da casa. Fecha a porta. 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 Tem alguém querendo entrar aqui. Fecha a porta, Marcelinha. Como? Ai, Marcelinha, que eu vou te abrir a porta. Meu Deus do céu. Meu Deus, Marcelinha. Amor isso. Marcelinha. Tem alguém aqui? Não fica perto da minha. Gente. Não fica longe da minha. Marcelinha. Tem uma pessoa de laranja, gente. Vamos, Marcelinha. 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 É o X. Sério? É o X, Marcelinha. Marcelinha, é o X. É o X, Marcelinha. Olha lá. Marcelinha. Marcelinha. É o X, Marcelinha. Vamos fechar a porta. 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 Vai, Marcelinha. Fecha a porta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Marcelinha. O que você quer aqui? O que você quer aqui? Você que mandou uma carta pra gente Você que mandou uma carta pra gente Pra gente poder ir na sua casa Pra poder te conhecer Ai meu Deus do céu Marcelinha, eu tô com medo Eu tô com medo Vamos atrás dele, Marcelinha Vamos atrás dele, Marcelinha Vamos ver, Marcelinha Vamos ver Vamos atrás dele, abre Marcelinha, ele foi embora Ele foi embora, Marcelinha Ele foi embora Vamos trancar toda a casa Vamos trancar ali Tranca ali, Marcelinha Tranca ali, Marcelinha Ele deixou um recado pra gente Vamos lá na outra porta Corre na outra porta Fecha tudo, fecha tudo Marcelinha, eu tô com medo Marcelinha Eu tô com medo, Marcelinha Tranca Tranca tudo Tranca Vamos embora Vamos trancar tudo Corre, Marcelinha É sericórdia Tranca tudo, Marcelinha Tranca Nossa, essa porta tava aberta Misericórdia Misericórdia Marcelinha, vem cá Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu ver se aqui tá trancado Ai, aqui tá trancado Graças a Deus Marcelinha Mamãe, confere Marcelinha, você tá entendendo O que que tá acontecendo Ele falou que a gente invadiu a casa dele Mas a gente não invadiu A gente não invadiu Ele mandou uma casa Marcelinha, ele falou que a gente vai ver Ele vai aprontar com a gente, Marcelinha Vamos ter que ficar muito esperta Já não basta, Iás Meu Deus Mas a Iás é tranquila O X dá medo Só de olhar pra cara dele Eu tenho medo Eu tô com muito medo Morreu Vai, Marcelinha Vamos fechar todas as cortinas Marcelinha, vamos fechar tudo Pra ele não conseguir viver aqui dentro de casa Marcelinha, ele falou assim Que a gente vai se ver com ele Nossa, eu tô muito preocupada Eu também, mamãe A gente vai ter que tomar muito cuidado Fechar sempre tudo Vamos, vamos, vamos Vamos fechar tudo lá Vamos fechar Eu tô muito preocupada, Marcelinha Fecha aí Porque pelo menos Se a cortina estiver fechada Ele não vai ver dentro de casa Onde que a gente tá Entendeu? Aí vai ficar mais fácil Tá tudo fechado, gente Só aquelas lá, gente Que não tem como fechar Gente, o vídeo de hoje foi esse Nós estamos muito preocupados O que que tá acontecendo Com esse X Vindo aqui na nossa casa Invadindo a nossa casa Colocando terror na gente Nós estamos com muito medo, gente E se você gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho Curte, comenta e compartilha Que a gente tá aqui pra alegrar vocês Que um beijo Todo dia a gente tem vídeo Às 18 horas Gente, deixa aqui no comentário, gente Pra ver o que que a gente vai fazer Com esse pessoal E não deixa de se inscrever no canal Outro barulho E sábado, domingo, 11 da manhã Gente, beijo, tchau Pipoca fez até xixi aqui no chão E você, chicletinha Acabou o vídeo Mas não acabou a diversão Já deixei aqui dois vídeos Pra vocês se divertirem mais com a gente E não deixem de ativar o sininho da gratificação Curtir, comentar e compartilhar Com todos os seus amigos